E o governo federal condenou na manhã de hoje os atentados terroristas na Síria, que mataram mais de 100 pessoas no último domingo. Segundo nota do Ministério das Relações Exteriores, foram crimes covardes e atos de barbárie, que devem ser repudiados e combatidos com firmeza pela comunidade internacional. O Itamaraty também destacou que reitera o apoio às iniciativas de paz e solução para a Síria, país com o qual o Brasil tem profundos vínculos históricos. Os atentados foram reivindicados pelo grupo terrorista Estado Islâmico.